Muito bem, questão 24, agora a questão aqui do vestibulinho. Opa, primeiramente, bem-vindos aqui ao canal do Cablan, eu sou o professor Cablan. Trago para vocês aqui mais uma questão do vestibulinho e vamos para ela. Mas antes, se inscreve e deixe o seu joinha. Muito bem, questão 24. Então, o iodo é um elemento químico que apresenta número de massa... Olha aqui, número de massa, está aí, entre 27 e o número atômico, 53. Na química, pode ser representado da seguinte maneira, está aqui, número de massa em cima, número atômico embaixo. A partir das informações dadas para o elemento iodo, pode-se afirmar corretamente que apresenta... Vamos lá, nós temos aqui 53 prótons. Sim, exatamente, 53 prótons, já que o número atômico é igual ao número de prótons e elétrons. Número de massa é igual a prótons e elétrons. Então, esse é o número atômico. E o número de massa é a soma, né? Número de massa... Número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Prótons mais nêutrons. Já que a massa do elétron é praticamente desprezível, né? Então, está aqui, 53 prótons. Se você concorda, se você marcou outra coisa, ou se você marcou a letra A na questão 24, comenta aqui para a gente saber, tá bom? Nos veremos aqui, espera aí, deixou. Pronto, está aí, alguns vídeos aqui do lado para você escolher. E é isso, essa foi a questão 24, certo? Boa sorte para você, até o próximo, tchau! Tchau!